Você quer uma BMW para andar e você pode ter um BMW com um negócio online. Aí você deve estar pensando, puta lá vem mais um cara falar que eu vou ganhar dinheiro fácil online. Não, eu não sou esse cara meu querido, esse cara não existe. Você pode perceber que esse vídeo não é um vídeo típico. Eu não vou falar que você vai ganhar dinheiro fácil online, a verdade não vai ganhar dinheiro fácil online, at all. Mas se você estiver, por exemplo, fazendo propaganda de 200, 300 reais no Facebook e no Google, você provavelmente não está ganhando nada. E você provavelmente não vai ganhar nada. Esse é o grande pepino. Porque levam você a achar que você vai ganhar alguma coisa gastando 200 reais. 300 reais no Facebook ou no Google. Você não pode ser refém de uma ou duas fontes de tráfego. Foi o que eu fiz quando eu comecei a minha carreira. Meu nome é Marco Calado. E eu sou dono do MTA Academy. Eu sou dono do maior curso sobre tráfego que está do mundo, meu querido. Então, quando vocês veem aquelas propagandas aqui no YouTube, tipo aula de tráfego, na verdade não é uma aula de tráfego. É só para você fazer a mesma coisa sempre. Facebook, a fórmula mágica da conversão e tal. Não existe isso. Existem duas coisas. Orçamento. E segunda, quanto você se sente confortável em perder. É, meu querido. Ninguém falou isso para você. Por quê? Porque na verdade em propaganda você tem que saber quanto você está disposto a perder. Porque você vai perder. Até você ter seus dados, até você ter seu... Saber o custo por lead. Se a sua landing page não converte nada, abaixo de 6% e tal. Quem falar para você que converte 40%, 50%? Você viu que é mentira? Se você fez, tentou alguma coisa? Então, eu tenho uma coisa para você. Se você quiser também. Se você quiser realmente melhorar o seu negócio. Se você não quiser também, babau. It's up to you. Master Traffic Academy. Master Traffic Academy é o... Quissá... O melhor curso de tráfego do mundo. Você não vai aprender Facebook e Google, meu querido. Você vai saber como fazer propaganda no Facebook e Google, mas você vai saber aonde você vai fazer propaganda. É, não existe só Facebook e Google, meu querido. Você tem Influencer Mídias. Você tem uma mídia de influência. Você vai lá, por exemplo, Snoop Dogg. Você vai para o Snoop Dogg e fala assim, Snoopy, eu quero que você faça, poste no seu Facebook, por exemplo, o meu produto. Snoop Dogg vai lá e posta. Por menos de 100, de 300 dólares, 200 dólares, por exemplo. Então, é coisas que você só sabe quando você sai desse nicho de marketplace. Esse marketplace é duas, monetize, hotmart, que é onde tem os maiores blás, 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 né, meu querido. Então, duas coisas. Se você quer realmente vender, você tem que aprender como vender. Não basta só tráfego, né. Aprendendo como vender, você tem fonte de tráfego das maiores marcas do mundo. Você já viu Rolls Royce no Google? Você já viu Rolls Royce no Facebook? Não. Por quê? Porque eles têm outros lugares de fazer propaganda. Esses lugares que você vai saber. E se a sua empresa, sua marca, bate com isso, você vai fazer propaganda nesses lugares, meus queridos. Simples assim. Não tem, nem existe mágica. E, por exemplo, Marco, eu tenho 200 reais para pagar em propaganda só. Será que eu vou ter lucro? Não, não vai ter lucro. Não vai. Porque propaganda é budget. Quanto mais propaganda, você mais vende. Se você não tiver budget para propaganda, você não vai vender. Então, se você tiver 200 dólares para pagar em propaganda, você não vai vender. 200 reais, por exemplo, você não vai vender. Eu explico para você os dados. Você sabendo o preço do seu lead, Quanto você converte, você sabe o preço que você pode gastar em propaganda, meu querido. Então, meu querido, uma coisa que eu tenho que falar para você. Master Traffic. A nova era do tráfico. A nova era do tráfico, meu querido, não é Facebook, não é Google. São milhares de coisas. Então, pensa comigo. Pensa comigo. Sai desse negócio. Se até agora nada, por exemplo, Give a shot. Vem comigo. Vem Master Traffic. Em 2019, a nova era do tráfico online. O máximo, o pior que pode acontecer, meu querido, é você vender. Literalmente. Porque se você aplicar as coisas, você vai vender mais do que você vende hoje. Por quê? Porque você vai saber de fontes de tráfico que você nem imaginava, por exemplo. Você só acha que existe Facebook, normalmente. Então, se você é um empreendedor mesmo realmente dedicado, que é isso que você quer na sua vida mesmo, eu sou um empreendedor. Não quero fazer outra coisa. Você tem que ser Master Traffic. E é por isso que você tem que entrar no curso de treinamento Master Traffic. Simples assim. E é por isso que você tem que entrar no curso de treinamento Master Traffic.